Chocolate quente fica mais gostoso quando servido numa xícara laranja ou creme e jamais deve ser colocado em xícaras brancas. O sabor pede boa parte da graça. Cevada fica mais forte em xícaras marrons e mais fraca em recipientes vermelhos. Pesquisadores da Universidade de Valência serviram as bebidas para 57 voluntários e todas as xícaras eram brancas por dentro, mas a cor externa variava. Embora o conteúdo fosse exatamente o mesmo, quem bebia nas xícaras laranja e creme, por exemplo, achavam a bebida mais gostosa do que dos outros.